Mas... Olha assim, as mulheres gostam que você fala em pepeca? Na verdade eu não gosto de pepeca, quer dizer, gosto... Não sei, 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 entendi, já lá. Ai, o cara se entregou aqui, mano. Não, na verdade, volta aí. Metáfora. É, metáfora. Não, eu usei a palavra... Eu comecei a falar periquita. E foi uma coisa que eu lancei. E eu falei, puta, vou tentar falar periquita. Pra ver se rola esse lance de perder a credibilidade. Elas adoraram periquita. Elas gostaram de ver um ginecologista homem falando periquita. Isso virou uma marca registrada. Tem vídeo no YouTube que eu não falo periquita. Nesse vídeo eu não falo periquita. Então, pepeca eu acho um pouquinho mais vulgar. A editora que deu o nome, o Gui da Pepeca Saudável. Eu não participei da escolha do nome, mas enfim. Mas eu falo periquita. E até no consultório elas falam, ah, periquita e tal. Então, pepeca eu não gosto muito do termo. Mas eu gosto de falar periquita. Eu acho que periquita é mais... Deu uma quebrada e ficou mais legal esse termo. Você entra lá no meu Instagram, ah, periquita, periquita. E, então, é mais ou menos isso. Beleza. Aí você tá falando negócio íntimo. A operação... Qual que é o padrão? Como é que é a harmonização facial de uma periquita? Pronto, é uma bela periquita. É, existe, né? Existe um parâmetro que a gente tira... Puta, devia ter trazido a minha periquita aqui pra mostrar pra vocês. Mas é assim. Vou tentar explicar do jeito mais... Menos técnico possível. A entrada... Isso é muito maravilhoso. Existe, cara. É assim, ó. Vamos lá. O meio ali da periquita. Fala essa palavra que eu não posso falar. Buceta? Não, o meio. O meio? Racha. A racha? Ah, entendi. É o buraco. É, tô tentando... Não é bem o buraco, mas é o meio. Na medicina a gente chama de entróito. Entendeu? Entróito? Isso, entróito. Não, pra começar um entróito. O meio. É. Vai, dá esse entróito. Isso aqui. A rima, isso. Vamos fazer. A gente chama de rima, que é o meio ali. Rima? Rima. Tá. O meu forte é a rima, funk. Entendeu? Vai. Até a raiz da coxa, que é a entrada aqui da coxa. Então, a distância da rima... Eu tô olhando o seu saco, doutor. É, doutor. Agora é um pecado mesmo. Enfim, a distância do meio até a perna. Entendeu? E algumas que chegam até a perna, chegam a encostar na perna. Aí a gente dá a categoria 3. Mas que bucetão é esse? Ah, tem, tem. Bate aqui? Bate na perna. Aquela que bate palma, né? Bate na perna. Tudo tá brincando. Bate na perna. Tem. Aí é o grau 3. A gente tem o grau 1, que é mais ou menos 1 centímetro. O grau 2, que chega até a metade desse trajeto, desse caminho, da rima até a raiz da coxa. E o 3, que encosta na raiz da coxa. Aí você corta. Aí, então... E aí a gente padroniza isso. Aí tem a categoria A, B, tudo. Mas a gente padroniza. Essa 3, desculpa, calma. Essa 3 aqui, que eu tô aqui. Não precisa olhar pra meu saco não, doutor. Essa 3 aqui, que tá batendo na coxa. Ou seja, ela nasceu assim ou ela se transforma assim porque ela tomou bomba, sei lá? Não, também. As duas coisas. Tem um componente genético muito importante. Eu já operei muita mãe e filha, muita irmã. Que eu opero. Ah, gostei. Doutor, minha irmã também. Porque é genético. Então, se a mãe tem, a filha também vai ter. Então, mas quem toma bomba fica também. E quem gravida também fica por causa da progesterona. Então, tem algumas coisas que influenciam. Mas tem uma questão genética. É igual o pênis, cara. Porque o homem tem o pênis maior, o homem tem o pênis menor, o cara tem o saco maior. O homem encosta na coxa. O seu vai até a coxa? Vai. Daqui até a coxa. Esse é o grau 3. Esse é o 3 centímetros. Esse é o 3 centímetros. É pequenininho. Tá. Então, aí tem 1, 2, 3. Tá. E aí você tenta transformar tudo num grau 1, é isso? Não. Aí eu falo assim, como é que você quer? Aí eu tenho um iPad lá que eu uso. Ah, ele é tipo, porra, tipo espoleto? É, tipo escolher. Tipo espoleto, velho. Palmito, mínimo. Eu vou querer aqui, ó, mais pra cá. Eu já fiz mais de 200 cirurgias dessas, então eu pego ali, elas são todas muito diferentes. Mas eu consigo, nas que eu fiz, achar uma bem parecida. E aí eu falo, ó, você quer que tira pouco, quer que tira muito, aí eu faço preenchimento de grande lábio, tem aquela pessoa que tem o pequeno lábio é o do meio, o grande lábio é o de fora. Doutor, 37 anos. Tem gente que não sabe o que é. Como é que é? O pequeno é o do meio, né? O pequeno é o do meio, fininho, e o grande é o mais grossinho. Que é o que bate na coxa. Não, olha. Tá vendo, babaca? O pequeno que bate na coxa. O pequeno que bate na coxa? É, o do meio. Só não é pequeno, tá errado o nome. Porra, então já é grande, né? Quer dizer, o pequeno lábio é o grande lábio. Tem paciente que fala pra mim, doutor, o meu pequeno lábio agora é o grande lábio. Exato. Elas falam isso. E até a gente usa ele como parâmetro. Porque quando o pequeno lábio passa do grande lábio, é quando começa a incomodar. Por isso que às vezes eu faço a ninfoplastia e depois faço o preenchimento. Diminuo o pequeno e aumento o grande. E aí fica tudo pra dentro. Olha só. É um trabalho. Você é tipo um Picasso, literalmente. Da coisa da cirurgia. Você já viu algum caso bizarro assim? Que você falou, meu Deus, essa moça aí tava... Está couve e flor. É. Quando usa anabolizante, eles costumam ficar maior, mais escuro. Aí o grande lábio fica mais flácido. Você muda a cor também? Mudo. Faço peeling com laser. Faço com ácido. Clareia. Fica bem legal. O cara tem uma oficina, né? O cara é. O cara é do GTA. Aí a gente faz até a reconstrução de mim. Pinte my pussy. Mas assim, é possível no futuro? Eu tenho medo do futuro. O presente tá ok. Você tá fazendo bacana. Eu tenho medo do futuro. Quero pintar minha processa de verde. Vai ser possível isso? Ah, tatuagem. Ah. O pessoal tatua lá. O piercing lá atrapalha muito? Não, eu dou o maior apoio para as minhas pacientes que querem colocar piercing, querem fazer tatuagem. Cuidando direito, fazendo um lugar bem feito. Sim. Eu tenho que tomar um triplo de cuidado com a higiene, mas eu dou o maior apoio. Eu falo, não, é isso aí. Olho para as pacientes que pedem doutora. Vê se tá inflamado. Olho. Eu vi oro. Eu oro pelas pacientes. Deus abençoe. Deus faz a tatuagem de desejos. Exato. Mas entendi. Você então não tem um padrão. Agora, as feministas, elas te acusam de você incentivar a padronização. Mas assim, igual a harmonização facial, existe uma pepequização. Então, a harmonização pepequial, elas ficam todas iguais ou não tem como elas ficarem iguais? Normalmente elas escolhem o jeito que elas querem deixar. Tem paciente que fala, doutor, quero que tira, quero que deixa bem pequeno. Tem paciente que fala, não, quero que deixa do tamanho tal. Tem paciente, o preenchimento, o céu é o limite, igual o silicone. Tem paciente que vai lá e fala, doutor, eu quero bem grande pra marcar mesmo na legging. Tem paciente que fala, não, quero só um... Na mão da pata de camilo. É, tem paciente que gosta. Então, vai muito de cada pessoa. E eu trouxeram um exemplo. Já, já, já. Achei engraçado que uma vez, sabe aqueles bom dia que a gente recebe no WhatsApp, que o i é o meio? A paciente falou, olha, eu recebi no WhatsApp, eu quero assim. Aí eu falei, bé, vamos tentar, né? Dá pra deixar a mulher virgem de novo? Dá. Como é que é essa história? É que a virgindade, ela é relativa, né? Virgindade, assim, entrou, a pessoa já perdeu a virgindade. Porque perdeu o imen. Porque rompeu o imen. Mas aí tem o imen complacente, que é o imen que não rompe nunca. Mas a pessoa perdeu a virgindade. Mas a reconstrução de imen, a gente dá um ponto. Porque quando a mulher rompe o imen na primeira relação sexual, ele rompe mesmo. Então fica um lado de cada... Um pedaço de cada lado. Ah, fica lá. Fica lá. É o que a gente chama de imen roto. Aquele imen, ele era assim, rompeu e aí fica assim. A gente pega um lado, pega outro, dá um nó com um fio absorvível. Que é um fio que é totalmente absorvível na mucosa. A gente dá, imagina, a entrada da vagina assim, né? Aumentando o tamanho. A gente dá um ponto inteiro, do começo até o final. Um ponto único. Então eu entro aqui e saio aqui. Entro aqui e saio aqui. Pensa nisso. Sabe bolsa... É tricô, é uma senhora. Sabe bolsa de tabaco? Aquela bolsinha que você puxa os fios e ela faz assim. Então, aí eu... Ah, puxa bolsa. A gente chama sutura em bolsa de tabaco. Aí eu suturo, chega no final, tem um fio aqui, outro fio aqui. Quando eu junto, faz assim, ó. Eu dou o nó, aí ela vai pra casa, fica três semanas pra absorver. Aquele fio absorve todo. Que é um fio que a pele absorve. Quando ela vai ter relação, aquilo rompe, sangra.